Música Pelo menos quatro rodovias federais estão interditadas em Minas Gerais por causa das chuvas. As informações são da Polícia Rodoviária Federal e foram atualizadas às cinco e meia da manhã deste domingo 8 de janeiro. Segundo o balanço da PRF, são três pontos de interdições na BR-381, um na BR-262, um na BR-365 e outro na BR-040. Por causa da chuva, barreiras desabaram e interditaram a BR-381 nos quilômetros 283 e 288 em Jaguaraçu, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. O trânsito chegou a ficar impedido em ambos os sentidos, mas uma faixa foi liberada nas primeiras horas da manhã deste domingo. O desabamento ocorreu durante a madrugada e foi provocado pelo temporal que atingiu a região. Há também interdições parciais no quilômetro 299 em Belo Oriente e no quilômetro 342 em Bela Vista de Minas. Para este domingo, a previsão do tempo indica possibilidade de chuva intensa em 447 cidades de Minas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume estimado pode variar de 50 a 100 milímetros ao dia, além de rajadas de ventos de 60 a 100 quilômetros por hora.